Então, eu perdi as contas de quantas vezes eu virei à noite editando uma reportagem só porque eu queria que aquela reportagem fosse mais bem feita. Não é porque... Imagina, eu ia ganhar uma hora extra, nada disso. É porque eu queria que fosse mais bem feita. Então, eu fui caprichando, caprichando, caprichando. As reportagens foram chamando a atenção. Eu virei apresentador de um programa, de outro programa. E aquilo foi chamando a atenção. E aí, o grande momento da minha carreira de jornalista foi quando me chamaram para fazer os gols do Fantástico. Porque o Fantástico queria uma coisa nova, precisava de uma coisa mais moderna. E eu fazia uma coisa que era muito diferente no Globo Esporte, no Bom Dia Brasil, que eu era apresentador do Bom Dia Brasil e fazia coisas assim para o Globo Esporte, para o Esporte Espectacular e tal. Então, por fazer essa coisa diferente, o pessoal do Fantástico acreditou que eu poderia fazer uma coisa ainda mais ousada para o Fantástico. E aí, me levaram para o Fantástico e as coisas foram acontecendo. As oportunidades são dadas, a gente pega a oportunidade e faz o melhor possível com elas.